Oi gente comecei o vídeo assim meio atrapalhada mas tudo certo tudo certo fiz um chocolate quente aqui gostoso menina olha só se vocês conseguem ver mas até amassei um chocolate ao redor da caneca sabe como é que chama isso tpm hum tá muito bom sem querer causar inveja de vocês inclusive fica aí a dica se tu quiser pegar um café um chão chocolate quente para poder ver esse vídeo acho que combina muito hoje eu vim falar com vocês sobre lei da atração e mapa dos sonhos o que que é a lei da atração tá do que que é uma produção do que que tu tá falando gente a primeira vez que eu ouvi falar em lei da atração foi 2006 se eu não me engano quando lançou o documentário o segredo ai meu deus esqueci de desligar o ar peraí melhorou só eu espero que sim continuar quando lançou o documentário o segredo não sabe do que se trata esse documentário com essa capa assim essa capa aqui quer dizer inclusive acho que tem na netflix se tu quiser anota aí para ver depois tenho certeza que os pais dos irmãos mais velhos sabem do que se trata o documentário que ele ele vende a lei da atração uma coisa assim tanto quanto sensacionalista também mas é muito legal porque ele mostra para a gente o quanto funciona mostra os casos de umas pessoas que conseguiram conquistar coisas muito grandiosas tem um caso lá de uma pessoa que queria ganhar na mega senna e mentalizou aqui no jogo aquilo para o universo e ganhou não sei se vocês sabem mas qualquer coisa que a gente é capaz de pensar qualquer coisa que tu é capaz de imaginar é porque essa coisa é possível de acontecer sabia disso então assim qualquer coisa em qualquer área da sua vida pode ser de relacionamento pode ser financeira a área de família qualquer coisa se tu é capaz de imaginar essa cena e imagina uma cena e no eu nem quero saber o que que tu imaginou então essa coisa é capaz de acontecer a gente não consegue imaginar uma coisa que não é capaz de acontecer por exemplo imagina uma cor que não existe qualquer cor que tu imagina agora ela existe eu vim falar um pouquinho sobre mapa dos sonhos também que o mapa dos sonhos nada mais é do que uma das trocentas técnicas que existem de tu poder atrair atrair não vou usar outra palavra que eu gosto muito de usar que é o lance do manifesto é uma das técnicas para tu poder colocar o teu manifesto como assim que papo estava muito doido eu vou literalmente desenhar para vocês olha aqui minha minha quem quem também é louca da papelaria adoro coisa de papelaria esse assunto tá em alta por causa da jade picou as meninas aí que acompanham sabem que tá bombando o lance do mapa dos sonhos porque parece que a menina jade foi viajar para maldivas assim super bem sucedida sei lá quantos anos aquela menina tem né então 18 19 anos e parece que tem a palavra parece parece esses dias aí ela deu uns relatos de que tudo na vida dela acontece por causa da lei da atração tudo na vida dela acontece por causa do mapa dos sonhos que ela faz então vamos lá para um mapa dos sonhos que que o mapa dos sonhos é um lugar que tu vai botar pode ser uma folha quatro pode ser um pedacinho de papel pode ser um guardanapo não importa faz o teu jeito aí do jeito que seja mais tu sabe assim aquela coisa que simboliza tu é dizem que é muito melhor fazer a lápis porque porque o lápis ele feito de que de carvão carvão que é mineral ele elemento da tabela periódica e tudo que há nesse universo é formado pelos mesmos elementos ou seja tem coisinhas aqui que tem na gente coisinhas o menos presente totalmente os elementos né elemente que tem aqui na gente que tem em qualquer cantinho do universo isso é muito incrível enfim vai pegar sua folha de papel a tua tela ao que tu quiser se tu puder fazer de lápis melhor se tu não puder tudo bem é a única coisa muito importante que tu esteja num dia legal no dia bem no dia sim espiritualizado conectado contigo mesmo conectado conectada com a tua adolescência e tu vai fazer o que tu vai botar o teu nome no centro do mapa beleza aí ao redor do meu nome eu vou afirmar coisas que eu quero para minha vida coisas que vão acontecer o que acontece já falei isso num vídeo que acontece muito com a gente a gente quer as coisas a gente pede as coisas para o universo pede as coisas para deus não sei qualquer se tu tem alguma religião uma coisa assim mas às vezes a gente não sabe pedir primeiro que às vezes a gente nem sabe o que quer então assim se tu não sabe o que tu quer não vai conseguir aquela coisa se tu vai viajar mas tu não sabe para onde tu quer ir tu vai chegar em lugares que podem ser incríveis que podem te trazer experiências maravilhosas mas tu nunca vai chegar lá aonde que eu tenho lá teu lá qual que eu tô lá o bom e ruim relativo né às vezes acontecem coisas ruins que na hora a gente não consegue entender porque que aquilo tá acontecendo com a gente mas lá na frente a gente vai entender e lá na frente vai fazer todo sentido sabe aquela frase ainda não deu certo porque ainda não acabou e se não acabou meu deus eu tenho muita coisa para tu viver ainda então teu nome no centro e ao redor que vai fazer afirmações afirmações de coisas que tu quer conquistar mas como se tu já tivesse conquistado porque porque o universo não entende tempo vocês lembram da da teoria da relatividade de Einstein não tava não lembro não preste muita atenção nessa aula então a teoria da relatividade falava dos três espaços ali quem já mexeu em elemento 3d coisa assim sabe dos três espaços e do tempo que o tempo é o quarto elemento dessa teoria só que o universo ele não entende o tempo ele só entende a ação então assim se tu deseja é porque é capaz de acontecer então é capaz daquela ação se tornar real aquela ação é capaz de se tornar real se tu afirmar ela é real dá para entender deu para entender peraí que eu vou passar por cima do lápis aqui uma canetinha para vocês conseguirem enxergar o que eu tô escrevendo aqui tá colocou teu nome no centro da folha beleza eles por quê porque você o centro do seu universo sabe que coisa egocentrista pois é mas é assim a gente é o centro do nosso universo não adianta não importa a a crença nem não mas Deus tá acima de tudo mas a gente acaba vivendo a maioria do tempo pensando na gente nas nossas situações nas coisas que nos cercam beleza e aí agora tu vai escrever ao redor se pudesse de lápis esse essa lista de desejos muito melhor porque a gente vai mudando de ideia a gente vai melhorando as ideias a gente vai criando novas necessidades a ideia é justamente tu ficar vendo todos os dias e te lembrando do quanto tu quer aquela coisa beleza então tá então a principal coisa é esse lance de tu afirmar e já mais já mais escrever palavras negativas como assim assim ó sabe quando a gente vai pedir alguma coisa tipo é a eu não quero mais ficar triste o universo ele não entende ele só entende a ação qualquer ação dessa frase tem um pouco de físico um pouco de português esse vídeo a ação é o que ficar triste então o universo vai entender fica triste a ele não vai entender que tu não quer ele gente ele não existe né claro que dependendo da tua crença aí eu acho que minha rei acredita em Deus acredita nele que acredita numa figura talvez com formato humanoide tal mas assim falando de universo não existe uma uma pessoa ali um negócio tipo o que tá te ouvindo entendeu não entendeu por isso que a gente tem que ser bem claro nos nossos desejos então a vez de botar não quero ficar triste vai botar estou muito feliz no presente tá no presente o universo não entende o tempo ele não entende negação ele entende a ação então tá estou muito feliz e escreve até escrevendo aqui tá batendo não vou ficar escrevendo tudo que eu falo tá para poder agilizar aqui senão já ficar 10 horas aqui nesse vídeo não é essa ideia então vai escrever estou feliz é estou numa viagem para aí tu lembra o lugar que tu mais quer viajar e não importa se tu vai conseguir para esse lugar nos próximos seis meses no próximo ano nos próximos dez anos porque você está escrevendo a lápis e vai poder atualizar o teu mapa dos sonhos aqui estou na viagem tal da dan estou com uma pessoa incrível atenção muito atenção nessa questão porque falou de amor nesse canal aqui eu já quero meter o bem dele né já quero o cara da pitaco mas assim quando falar de amor minha opinião tá tu faz o que tu quiser se tu tiver muito apaixonado pela pessoa e quiser ela bota aí estou namorando super sério com fulaninho é e ele está muito apaixonado por mim pode ser assim pode ser sim mas eu criaria na minha mente uma mistura da pessoa ideal para mim assim uma misturinha pega pessoas aí que tu acha que tem determinadas qualidades eu queria que ele tivesse a aparência do plano com com a personalidade ciclano entendeu e monta a pessoa ideal para ti e te imagina com essa pessoa e aí na hora que tiver escrevendo sempre colocando muita intenção na palavra muita intenção mentalizando tá tudo que tu tá escrevendo namorando com o meu amor de personalidade da 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 aparência da 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 sempre afirma tem uma história muito legal do jim carrie sabe de quem quer então uma entrevista que ele deu para outra faz tempo já ele fala na entrevista que ele escreveu um cheque de um milhão de dólares para ele mesmo e ele andava com esse cheque na carteira na época ele era super ferrado de grana ainda não era um humorista super conhecido igual é hoje né bilionário sei lá quanto que ele é quanto de grana que ele tem mas enfim naquele momento da vida dele o foco dele era bem material e naquele momento ele resolveu fazer um cheque então se fica aí a dica dos seus problemas que o boi agora foi roubei material como eu falei no início do vídeo existem vários jeitos de tu manifestar essa tua vontade para o universo mapa dos sonhos é só um deles então tá então aqui vai listar ao redor tudo que tu quer pode separar por áreas ou não deixa vindo o coração se quiser escrever de lado crescer escreve tortinhos que serve fazer firulinha se quiser desenhar se quiser qualquer coisa se quiser pegar canetinhas para colorir faz do jeito que tu vai achar mais bonito faz do jeito que saia seja espontâneo e mesmo que tem alguns desejos assim que tu acha que ai nada a ver isso aqui a isso aqui não tem como cara e esquece esse pensamento de não tem como não mas status não tá entendendo a minha realidade realidade que eu vivo a realidade da minha família não tem como tem tem se tu ficar pensando que não o não que vai privar tudo tem como consegue imaginar isso consegue imaginar nessa situação então tudo tem como então até agora aí ó que tu tá me olhando e tu deve tá pensando será que vai dar certo será que vai funcionar será que e esse momento eu espero que seja bem especial é pra vocês assim como é pra mim todo vídeo que eu gravo especial pra mim né senão eu não tava aqui fazendo isso mas espero que esse momento um dia venha na tua memória e tu lembre do dia que tu teve a ideia ou já sabia ou ouviu falar sobre o tal do mapa dos sonhos da lei da atração e tu tentou meio que fazer o teu manifesto tô usando essa palavra porque é uma palavra que eu uso mas assim te chamo de como tu quiser né porque eu falei muito nesse vídeo aqui sobre o universo 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 mas todas as coisas só acontecem através da nossa ação então assim só depende de ti espero que tenha sido é nem que seja um pouquinho motivador esse vídeo para tu poder é ter força para poder pelo menos escrever no papel colocar no papel as coisas que tu deseja e conseguir organizar essas ideias porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir a gente não chega a lugar nenhum gente se vocês terem mais vídeos sobre esse tema deixa aqui nos comentários eu posso fazer vídeo indicando filmes documentários livros e tudo mais sobre esse assunto se vocês gostarem posso fazer vídeo explicando como fazer o lance do do mural ao invés do mapa dos sonhos enfim vários outros temas relacionados a esse deixa aqui nos comentários tá bom amei vim aqui falar sobre isso com vocês foi isso um beijo tchau